Olá, família! Tudo bom com vocês? Eu sei que você entrou aqui porque você quer vídeo de tarô. O que acontece? Quando eu me ausento e eu não posso fazer lives, porque eu estou ausente, o que acontece, gente? Às vezes eu dou preferência para fazer os vídeos de ensinamentos, vídeos que transmitem, vamos dizer, um conhecimento à parte para vocês. E eu vou começar a lançar aqui no canal uma coisa que eu estou fazendo no meu Instagram. O meu Instagram está aqui aberto, que no caso aí é os Exus e Pombas Viras de Kadorixá. Mas antes de eu explicar para vocês o que é isso, se isso realmente existe, se isso não é mito, ou se faz algum sentido em alguns pontos ou não, explicar que paradigma é esse, que existe, que ele existe. Eu gostaria que você deixasse o seu like no vídeo, tá bom? E se você já é inscrito, aproveita e confere o seu sininho, veja se ele está assinalado em todas, porque se ele não tiver, tá bom? Eu recomendo que você aperte em todas, tá? Porque senão você não vai receber as notificações nem de vídeos como esse, tampouco das nossas lives de carta, tá? Outra coisa também, o pessoal que é novo, sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal. O acervo do Seu Zé é um canal de tarô, né? É o meu trabalho. Porém, aqui também tem muito vídeo de ensinamento, né? Muita coisa. Então, assim, vamos também ilustrar mais esse lado da religião, né? Quem está aqui, os cultos de fonte do Seu Zé, a Dona Maria Padilha, as cartas de Pombadilha, a carta de Exu. É importante você também conhecer quem eles são. Quem é esse pessoal aqui que fica falando com vocês no tarô? É muito importante você ter essa concepção. Quem é essa gente que fala comigo aqui todo dia, né? Quem não sabe, aí, aqui no canal tem um conteúdo vasto explicando quem eles são, ensinando várias coisas. E esse vídeo aqui, ele está incorporado, no caso, nas minhas postagens do Instagram que eu comecei a colocar. Existe ou não existe Exu e Pombadilha de cada orixá? De certa forma, né, os Exus no geral e as Pombadilhas no geral vão responder os orixás. Mas, independente de paradigma ou não, vai responder, gente. Por exemplo, um Exu ou Pombadilha que a gente vê muito respondendo um determinado orixá. Isso não quer dizer que ele vai responder só aquele. Em alguns casos, pode responder outros também. Não é um paradigma obrigatório, né? Mas ele, de certa forma, existe porque é muito recorrente. Você quer um exemplo aí muito clichê? Tranca a rua, sempre responde algum, né? Geralmente, as pessoas do orixá ogum têm o tranca a rua. É muito difícil não ter. Mas pode acontecer de não ter? Sim, porque a espiritualidade é assim, gente. Querendo ou não, cada um tem um contexto, tem um motivo espiritual, né? Para ela não entrar, não se encaixar nesse paradigma, cara. E é isso que eu quero que vocês entendam. O paradigma existe, mas ele não é obrigatório, né? E a gente vai abrir aqui hoje com o orixá ogum. Exus do orixá ogum. Quando a gente fala Exu, as pessoas pensam logo no Exu do polo masculino. Mas Exu também é Pombadilha, né? É o polo feminino. Então, quando eu falo Exu, eu estou falando no geral. Eu estou falando dos Exus intermediários, né? Eu não estou falando do orixá e Exu. Estou falando dos Exus, povo da rua. E eu quero muito que você preste muita atenção. O paradigma existe, mas ele não é obrigatório. A espiritualidade não é obrigada a seguir esse paradigma. Entenderam agora o que acontece? Porque tem muita gente que entra e entende tudo errado. Comenta a coisa fora do contexto. Então, quer contestar uma coisa que está clara. Olha, o paradigma existe. Mas não quer dizer que o seu orixá vai mandar só os Exus desse paradigma. Embora seja um paradigma muito grande, né? Aqui nas minhas postagens, eu estou citando somente cinco. Porque é muito Exu Pombadilha, gente. É uma lista muito grande para cada orixá. Né? Então, as grandes chances de você ter um Exu Pombadilha desse paradigma do seu orixá são altas. Mas isso quer dizer que em alguns casos, não pode não responder a esse paradigma. Pode não bater. Isso pode acontecer. Porque a espiritualidade, ela é assim. Tudo tem um motivo. Cada um vai ter o seu motivo espiritual para ser de um determinado jeito, de uma determinada forma. É isso que eu quero que vocês compreendam a partir de hoje, tá? Não se sintam presos a esses paradigmas. Embora é importante que nós conheçamos eles, a gente tem que saber quem são esses paradigmas para a gente poder entender a estrutura, no caso dos estudos, né? De falanges na Umbanda. Todo médium deveria saber isso. Porque isso é importante. Não para você ficar preso a esses paradigmas. Para você ter um conhecimento. Conhecimento é para ser passado. Para ser absorvido. Tá? Inclusive, a gente tem que ser médium dentro e fora do terreiro. Não adianta lá dentro do terreiro fazer tudo e aqui fora não está nem aí. É balada, é cerveja, não quer nem saber de nada. Né? Então, gente, ficou clara a questão do paradigma? Ele existe, mas ele, muitas das vezes, muitas não. Em alguns casos, ele não é seguido. Por quê? Porque tem motivo para isso estar sendo dessa forma, para ele não ser seguido. É normal, gente. Tá bom? É normal isso acontecer. Tá? Eu fiz uma postagem, Exus do Orixá Ogum. Né? É lá no meu Instagram. Tá bom? Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Já tem vários lá de Orixás que eu já postei. Né? E vamos a alguns exemplos, né? De alguns Exus. Eu não sei se vai dar para vocês verem, porque o meu objetivo era vocês conseguirem enxergar. Mas, acho que vai dar sim. Aqui, como o primeiro exemplo que eu coloquei da listinha lá, né? No caso, a Tranca Rua de Imbaré. É um Exu que a gente vê, assim, muito vindo na energia do Orixá Ogum, né? Aliás, a Falange de Tranca Rua como um todo. Tranca Rua de várias vibrações. Das almas, da encruzilhada. A gente vê muitas pessoas que têm Orixá Ogum tendo esse guia como correspondente, né? O interessante também, que eu pude observar, é esse o Exu Meia Noite. Embora ele também esteja ligado à energia de Emanjá, né? À energia de Omulu, porque ele também é um Exu muito voltado ao povo das almas. O Exu Meia Noite é um Exu de portais. E isso faz também com que ele seja ligado ao Orixá Ogum. Tranca Rua é a defesa, né? Todos os Exus que a gente sabe que aquela energia de porteira está na defesa, também tem ligação com o Ogum. Porque o Ogum é defesa, é proteção. É um Orixá que vibra muito nesses verbos energéticos. Tá? Então, tá entendendo a pegada da situação? Então, se o Exu Meia Noite, ele é o Exu de quê? Ele é guardião dos portais da madrugada. Então, por isso que ele também tem ligação com o Ogum. Entendeu a situação? Na sequência, a gente tem aqui seus sete encruzilhadas. Outro porteiro. As encruzilhadas não são portais? Entendeu a pegada, gente? Eu sei que em alguns momentos você vai ter dificuldade de identificar. Hum, esse Exu aqui parece que tem ligação com aquele Orixá ali. Mas tem outros que você vai ficar. Não sei, não. Esse aqui tem um nome muito difícil da gente conseguir interpretar. Porque ele não carrega esse nome aqui de enfeite. Ele não carrega esse nome à toa. Entendeu? Não carrega, gente. O Exu não baixou no enterro e falou meu nome é esse porque eu achei bonito. Não. Tem um motivo para ele carregar esse nome. Então, seus sete encruzilhadas é o Exu de portais, né? Da estrada, dos caminhos. Fazendo assim porque ele também tem a ligação com o Orixá e o Ogum. Tá? Na sequência, a gente também tem aqui a Rainha da Encruzilhada. As Pompagiras de Rainhas também são porteiras. São guardiões de portais de entradas, para quem não sabe. E a maioria é chefe de subfalanges dentro da falange de Exu. Por isso que a Rainha também tem ligação com as pessoas de Ogum. Pompagira de proteção, de defesa. E também o último exemplo que eu deixei aqui é a Dona Figueira, né? Pompagira Figueira. Creio que tem gente aí que deve ter ficado perdido, né? Por que que ela é ligada ao Orixá e o Ogum? A Figueira é uma árvore sagrada. Tem gente aí que sabe, tem gente que tá aprendendo agora. A Figueira é um portal. Você não sabe disso não? Agora você tá sabendo. A árvore e o Figueira é um portal. O portal é, no caso, energético em relação à ligação da falange de Exu. E essa Pompagira, ela defende esse portal. Entendeu, gente? A pegada Ogum fica muito fácil, né? Acho que é o Orixá mais fácil da gente conseguir entender os Exus que vai por esse caminho, né? De energia de proteção, defesa, quebra de energias negativas, vencer demandas, abrir caminhos, proteger os caminhos, né? A maioria dos Exus de entrada de porteira tem ligação com Ogum. Mas isso não significa que eles não tenham ligação com outros Orixás. Claro que pode. Você pode ser de Tranca Rua, mas ser de Iemanjá. Você pode ser de Tranca Rua, mas ser de Oxóssi, né? Por quê? Tem algum motivo específico para aquilo ali relacionado aí à sua espiritualidade. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu vou começar aqui a trazer esses exemplos e explicar o porquê. Eu acho que é isso que está faltando para as pessoas compreenderem que a cartilha de Umbanda está aí. Isso aqui é uma cartilha, né? Que a gente vê aí sendo expandida durante anos na internet e também na fala oral nos terreiros. Mas isso não quer dizer que essa cartilha é obedecida, que a espiritualidade é livre. E ela também tem os motivos de ela não seguir essa cartilha, tá? É isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? Esses são, assim, cinco exemplos do Orixá Ogum, tá bom? Eu espero aí, gente, que esse vídeo ajude a clarificar os seus pensamentos. Pensou em defesa? Pensou em proteção? Esse Exu, essa Pombagira, tem ligação com o Ogum de alguma forma, né? E isso, com certeza, aí traz muito ensinamento para você, né? Pegou agora a visão? É essa visão que eu quero que vocês tenham. Sempre que eu tiver um tempo extra, eu venho e faço de cada Orixá. A gente está começando aqui com o Ogum. E eu espero que essa postagem aqui, ela te ajude de todas as formas possíveis. A princípio, ela iria para o Instagram. Mas eu vou deixar aqui no YouTube e lá no Instagram notifico que eu postei, né? Um vídeo explanando melhor, tá? Que Ogum proteja, abençoe cada um de vocês grandiosamente sempre. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo explicativo para as pessoas que também querem aprender, querem pelo menos saber, né? Por quê? Por que isso é explanado dessa forma? A gente tem que saber. O médium tem que ter curiosidade, tem que buscar o conhecimento, tá bom? Seja um médium que busca conhecimentos, tá bom, gente? Gratidão, muito axé, muito axé, tá? E até o nosso próximo vídeo aqui no Acervo do Seu Zé, tá bom, pessoal? Muito axé aí para vocês.